No vídeo de hoje, A Ansiedade Angustiosa e Sua Cura, um texto escrito pelo pastor Antônio Gilberto e publicado no jornal Mensageiro da Paz em março de 1976. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A mensagem da Palavra de Deus que temos perante nós neste momento é a que se encontra no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 32. Trata-se de um texto do sublime Sermão do Monte, proferido por Jesus no início do seu ministério, perto de Cafarnaum, na Galiléia. Convidamos o leitor a se possuir um exemplo do Novo Testamento, interromper aqui a leitura deste artigo e ler por si mesmo a aludida passagem bíblica tão profunda, tão oportuna, tão bem-fazeja e tão sanadora nestes dias em que elevada porcentagem da humanidade em todos os continentes e em todos os lugares sofre de depressão, tensão nervosa e ansiedade angustiosa. Segundo os doutos homens de Deus, especialistas no campo da investigação bíblica, os vocábulos cuidadosos, versículo 25, e inquietos, versículos 31 e 34, tratam da preocupação aflitiva, doentia, que partindo da alma, atinge todo o ser humano, isto é, a mente, sistema nervoso e o físico em geral e suas funções. Sim, não se trata aqui, versículos 25 a 32, de preocupação e solicitude normal como parte do nosso instinto de conservação, não. Porém, se a preocupação sai dos limites normais e torna-se uma constante em nossa vida, não se trata mais do instinto acima de que fomos dotados pelo Supremo Criador. Tal estado de tensão habitual, ou quase habitual, advinda da ansiedade angustiosa, não é cristão. É diabólica. Ela tira a alegria e implanta a tristeza e a depressão, que se não for buscada a cura que indicamos a seguir, ela se transformará em ódio, revolta, ira e medo. Para tal estado mórbido e insano, a cura está na confiança tranquila em Deus, isto é, a fé na sua providência, cuidado e proteção. Tudo isso está bem patente nos versículos 25 a 32 do nosso texto. A angústia habitual, saturando a alma, atinge em seguida o físico da pessoa, produzindo estados emocionais desagradáveis, dor de cabeça, dores abdominais e estomacais. Também produz males do coração, úlceras, erupções na pele, alergias, asma, hipertensão, vômitos, diarreia, prisão de ventre, distúrbios, cardiovasculares, respiração deficiente, etc. Esse tipo de angústia e medo pode paralisar totalmente a pessoa, deixando-a sem ação para nada, nada mesmo. Às vezes, a vontade é morrer, desaparecer. E milhares o fazem mesmo, não suportando a pressão desse fardo satânico, vem na morte o ilusório escape para o mal. Mas a palavra de Deus interroga-nos, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Hebreus 2 e 3 É a poderosa e completa salvação e libertação que vem por Jesus Cristo. Qualquer pessoa que se permitir viver sempre se angustiando, logo será levada a admitir que tal estado de coisas é a vontade de Deus para a sua vida. O passo seguinte será a autoflagelação e o lamento, resultando num colapso nervoso com rotura da mente. Sim, qualquer pessoa que viver sempre se angustiando, seu sistema nervoso não vai resistir por muito tempo. Diz a palavra de Deus no Salmo 37,8, versão de Almeida Revisada. Deixa a ira, abandona o furor, não te impaciente. Certamente isso acabará mal. O grifo é nosso. Sim, porque tal forma de tensão habitual é satânica e cedo se transformará em perturbações, primeiro psíquicas, depois físicas, traduzidas em atos e desatinos. Está o leitor vitimado por depressão permanente, complexo de inferioridade, sentimento de frustração, melancolia, nostalgia sem razão, medo do futuro com suas incertezas, medo da morte, dos homens, rodeado de problemas, sem atinar, com uma saída e sem esperança de dias melhores? Cristo é a resposta, plena resposta, plena solução, solução agora pela fé, pela confiança nele. Nos versículos 5 e 7 do Salmo, acima citado, Salmo 37, a palavra de Deus afirma, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Há pessoas que são tomadas de angústia e aflição por coisas fúteis e o pior constantemente. Sabês o final disso, se não formos a Cristo agora? Um colapso mental. Se esse for o teu estado, não fiques a dizer que és uma pessoa nervosa. Teus nervos, se forem examinados por um especialista, serão talvez do melhor tipo. Trata-se de estado psíquico de origem diabólica, que atinge os nervos e todo o teu comportamento físico, aquilo que os especialistas chamam de estúrbios psicossomáticos. Os tempos atuais, cheios de problemas e dificuldades, lançam sobre a vida tremenda soma de ocupações, preocupações e dificuldades. O crente não está imune a isso, ele terá dificuldades um dia. Todos temos disso uma cota, uns mais, outros menos. Declarou o apóstolo Paulo, o grande homem de Deus. Nós mesmos também gememos. Romanos 8,23 Sim, todos teremos problemas um dia, mas não deixemos que a angústia e a preocupação ocupem cadeiras cativas em nossa vida. A tua constante angústia tem resolvido os teus problemas? Claro que não. Especialmente em se tratando de problemas insolúveis. Há pessoas que sofrem de angústia crônica, magoando diariamente o coração com um problema que no momento não tem solução. Nesses casos, o caminho é entregar o problema nas mãos do Senhor e deixá-lo lá. Confia agora os teus caminhos ao Senhor, indo a ele em oração e tranquila confiança. Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5,7 Quando estamos de frente para o sol, as sombras que estavam à nossa frente se mudam para trás. Cristo é o sol da nossa alma e nossa vida. Fixemos nele o nosso olhar através da fé ou confiança total no seu amor. Cuidado e providência. Logo, virá o gozo interior e a paz com Deus. É esse gozo e essa paz de Cristo que cura a alma de suas angústias e tormentos, trazendo saúde e bem-estar a todo o corpo e suas funções. Sim, o gozo que vem pela paz de Deus é divino remédio para a alma e o corpo. Assim está escrito em Provérbios 17 e 22, O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Mas não pode haver paz de Deus em nossa vida. Filipenses 4,7 Se primeiro não tivermos paz com Deus pelo fim da nossa rebeldia para com Ele, pela reconciliação, reconcilia-te, pois, com Ele e tem paz. Jó 22,21 O efeito da justiça será paz e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. Isaías 32,17 Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5,1 Estás vivendo em desobediência consciente diante de Deus? Estás morno ou frio na fé, tendo deixado de buscar a Deus e viver a vida cristã normal? Pode ser isso a causa da tua constante depressão, angústia e medo que tu mesmo não atinas o porquê. Nesse caso, venha Cristo arrependido agora mesmo e onde estiveres, promovendo a paz com Deus e logo a paz de Deus inundará todo o teu ser. Atravessar esta vida sem a santa e divina paz interior que vem de Deus resultará num sofrimento que ninguém suportará. Paliativos humanos e terrenos através de especialistas, livros, medicamentos, pensamento positivo e toda uma fila interminável de supostos meios de cura trazem algum alívio por pouco tempo para logo em seguida o problema reaparecer com outros agravantes. mas Cristo é diferente. Ele salva, perdoa, cura e liberta cabalmente por seu amor e graça para todos nós. Busca agora em Cristo a cura da angústia, preocupação aflitiva e o medo e dele virá a vitória e a libertação de que necessitas. e a libertação de que necessitas. Música Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios, 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho